Não adianta implorar-me pra ficar Porque agora vou cuidar somente de minha vida Por muitas vezes você quis me agredir Passei noite sem dormir por você, mulher fingida Não acredito e nem posso acreditar Que você possa mudar o seu modo de viver Só resta agora é lhe dar o meu adeus Peguei tudo que é meu, vou partir no amanhecer Eu já previa o que ia acontecer Não soube corresponder Então chegamos ao fim Seja feliz porque vou partir agora Eu preciso ir embora Não espere mais por mim E aí